Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos continuar então a nossa série hoje aqui de Resident Evil 4. Tá sendo incrível fazer. Magnífico. Um jogo maravilhoso. Agora vai ter o remake em 2023. Maio, né? Março. Não lembro. Até lá espero ter comprado um PS5 já. Eu não gosto de pular etapas, só que dessa vez, quando eu falo isso, é o quê? Eu quero jogar o PlayStation 3 ainda, que eu nunca tive. O 4 e depois o 5, né? Gostaria que fosse assim. Alguns anos de atraso, mas... Resident Evil 4, cara, é um vício. Tomar um chimarrão hoje aqui, ó. Pra esquentar. No último vídeo, pra quem tá acompanhando a série aí, eu... Cheguei naquela parte lá do trilho, lembra? Do trilho dos trenzinhos lá, dos vagão? É, eu acabei morrendo lá, mas... No final deu tudo certo, tá? Então quem não assistiu ainda, já entra aí no vídeo anterior da playlist, tá? Se a gente tiver o 4, que vai tá lá. Então vamos carregar aqui, ó. A gente terminou o vídeo como? No passado. A gente terminou... A gente pulou do vagão e subiu no elevador lá. Aí tinha... Aí terminou o capítulo, tá? Vamos carregar aqui. 4.3. 11 horas e 50 minutos de jogo já. Ótimo jogo. Aí, pessoal. A gente conseguiu entrar no castelo de novo, tá? A gente tava fora do castelo lá, nas minas. Parece que a gente voltou pro castelo. Quem não é inscrito, já se inscreve, tá? Curte, comenta, compartilha com os amigos. Vamos crescer no YouTube aí. Pega a munição. Já vamos salvar aqui, então, pra... Deixar nossa marca aqui. Capítulo 5.1... 4.4. 4.4 capítulo. Legal. Legal. Acho que eu sei o que vai acontecer aqui, hein? Acho que eu sei o que vai acontecer aqui. Vocês estão lembrados dessa parte? Ou não? Eu tô. Vou fazer uma coisa antes. Que tal a gente deixar nossas armas carregadas já? É uma boa, né? Então ir lá? Não. Vou deixar nossas armas carregadas. Inclusive, a revolver. Magnum 45. Esse estrondo aí. Essa bazuca de calibre menor. Vou deixar aqui. No outro vídeo, eu tinha arrumado bem bonitinho o inventário aqui, o nosso maleta. Acabou que eu morri e depois tava com bagunçado de novo. Aí deu preguiça de arrumar. Só foi a pistola na mão. Red 9 com escuro. Excelente. Precisão. Tá? Vou começar aqui, ó. Nesse novo cenário. Não tem nada. Velvet Blue. O que tem pra cá? Olha a estátua gigantesca de Salazar. Cara, vamos tentar fugir, né? Não dá pra fugir? Nossa, olha lá. Já aprontaram com o outro. Nossa, agora já tá cheio de boneco também, né? Não pode acontecer nada aí, ó. Cara, é tão raso. É só atravessar ali e pular lá e tá pronto. Deixa eu se me guiar aí, cara. Deixa eu se me guiar aí pra cá. Deixa eu se me guiar aí. Deixa eu se me guiar aí. Vamos com nós. Boa. Headshot. Se alguém souber editar bem vídeo aí e tiver tempo, eu queria fazer um vídeo só com todos os meus headshots. porque o meu computador não vai ter suporte pra ele. Vou entrar aqui? Não. Vamos pra lá. Climbe up. Nossa, tem um tio ali. Sai! Foda velha, vai. Não! Não era pra fazer isso. Tá, tem uma galera aqui já, ó. Nossa, já que tão. Não sei. O cara não vai subir, mano. Tudo ali embaixo. Vamos zoar ele um pouquinho aqui, ó. Ah, se tiver santa granada, mas isso aqui dá dano também, tá? Além de cegar, ela dá um pouquinho de dano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os caras, os caras estão de sacanagem, né, velho? Ah, que chato. Que chato que tá caindo lá embaixo. Que chato. Não! Os caras tudo subiram? Ou morreram? Caraca, mano, os caras sumiram. O que mais estranho é? Vai! Vai! Vai, vai, vai! Ah! Caiu! Trouxa. Nossa! Boa! Boa! É, fugiu, mano! Moda velha esse aqui, ó. Matar moda velha. Correu, cara. Os caras são fracos mesmo. Nossa, é burro assim também né? Olha lá, pelo amor de Deus! O cara pulou lá, estava aqui em cima! O que você vai fazer? Sobe! Fazer o que eu desço! Boa! Boa! Legal! Boa trabalho! Nossa! Caraca! O que eu vou fazer aqui? Carrega e tira! Dá tempo! Vai! 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 Pula! Vai! 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 Poxa, o botão é travado aqui, cara. Corre! Corre! Vai! Vai! Ah, não, cara. Nunca dá certo. Nunca dá certo esse botão aqui. Não é possível. Que sacanagem, cara. Vão, pô. Vai! 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 Corre, divisa. Corre, imundícia! Ah, caramba, vai! Caramba! Vocês são foda, mano. Nossa, ó. O abismo do medo. Que loucura, mano. Buracão, ó. Redondo. Buracão redondo, negro. Caraca, cara. Vamos dar um zoom lá pra dentro. Vamos ver o cenário, como é que ficou. É legal, eu gosto. Ó, tudo quebrado no chão. Faz sentido, né? Se estivesse de frente disso... Já tá ruim. Cadê os malucos? Sabe o que aconteceu com aqueles malucos lá querendo matar? Abandonei eles. Será que estão lá ainda? Não sei. Vou embora. Vou carregar essa blouse aqui, ó. Tem algum tirinho nela. Stop. Beleza. Open. Ai, ai. Olha. Então legal que você pudesse nos juntar, Sr. Scott Kennedy. Você de novo. O reino sagrado que está começando nessa torre vai endear a garota com poder magnífico. Ela vai nos juntar, se tornar uma de nós. Isso não é um ritual. É um terrorismo. Não é isso uma palavra popular hoje em dia? Não se preocupar. Nós preparamos um ritual especial para você. não. Não. Ai, ai, ai. E aí galera, bom que a gente tá conhecendo todos os tipos das mortes que pode ter no jogo, né? Tudo lugar que eu tava morrendo, a gente morre. Então é bom que a gente aprende, né? A gente conhece o jogo. Nunca tinha visto essa morte aí, porque nunca tinha morrido nessa parte. Eu até tinha desligado o controle pra economizar uma bateria. Olha o que aconteceu. Agora tá preparado, vai, tá ligado. Tá ligado. O reino sagrado que está começando nessa torre vai endowar a garota com a magnífica força. Ela vai nos juntar, se tornar uma de nós. Isso não é ritual, é terrorismo. Não é isso uma palavra popular hoje em dia? Não se preocupe. Nós preparamos um ritual especial para você. E aí, caramba, cadê minha faca? Pegou? Nossa, nem apareceu. Tinha aparecido pegando a faca, cara. Vamos parar na parede. Nossa! São muito bons pra achar tesouro, cara. Ah, uma erguinha. E aí, vamos fazer um suplemento aqui, de ervas. Perfeito. Cara, a gente tá sem recurso, cara. Não tem recurso nenhum. Não tem granada. Tem uma vidinha. Agora... Bazuca não granada, não tem. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Pois tá. Ótimo. Ótimo. Eita. Carrega. Cara, eu não consigo ficar com o paint nem. Cara, se tiver uma bala faltando no paint, já... Eu já tenho que carregar, cara. Isso é normal. Não sei, cara. Vamos lá, sai ali. Sai! Boa. Morre. Vai, puxa a alavanca que vai ter nevo. Vamos lá. o bruxo não, venha feitice quanto feiticeiro nossa morreu doente agora outro está mais vindo caraca que isso, cara? como é que entra ali? como é que entra ali, cara? tem uma passagem ali, vocês viram? o que que tem pra cá? mas não dá achei que ia ter um... como é que fala? achei que ia ter um tesouro ali que eu sou bom de deixar tesouro, né? vocês estão ligados mesmo sem os mapas tem uma erva ali tem uma erva amarela ali que eu vi eu já ia acionar esse negócio aqui não ia ser uma loucura pegar a ervinha, né? muito importante quando ativamos esse negócio aqui vai que vem alguém lá debaixo pega por trás aí dá bom ervinha verde, tá? erva verde olha quando é dia no cenário de fora olha os muros grandes castelo ali, né? parte do castelo muito legal cara eu não vou descer lá embaixo pegar coisa os caras morreram, mas não tem nada, ó consegui olha, isso aqui vai ser importante eu acho recarregar as armas tem um botão ali que eu vou apertar pra esse elevador subir quando eu apertar esse botão o meu rapaz tô até vendo já a merda sendo escrita vamo lá o que vai acontecer o que vai acontecer? o que é assim? hã? o que vai acontecer? 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 Eu disse! Vocês acreditaram ou não? Toma! O que aconteceu, cara? Acabou! Que isso? Sai daqui! Desce! Caraca! Vida! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Aquele tio ali, olha! Atrás! Tira! Nossa! Abriu a bicheira! Outro! Tá cheio, mano! Caralho! Meu filho da puta! Vamos torrar agora! Toma! Não perco comigo um pouco, mas... Não gasta tanto recurso! Imagina o tanto de bala que ia gastar nesses caras! Cadê? Caraca! Nossa! Nossa! Tá tudo junto! Nossa! Bicheira! Caraca! Meu Deus! Finita! Uaaaaaaah! Ahaaa! Adown! 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 Vai! Pula! Parou? Travou? Legal. Vou que eu vou para o outro lado. Vou botar um tesouro ali. Como que eu desço ali, cara? Vou sair aqui, então. Vou fazer isso. Cara, que loucura. Onde é que eu estou, cara? Caraca, o tamanho do muro! Que doideira, mano. Olha o tamanho do muro, cara. Castelo. Eu estou aqui, sei lá onde é que eu estou, numa torre, cara. De uma vez, cara. Esse cenário é muito bom, cara. De jogo. Capcom, não fode o jogo, cara. Não estraga o jogo. Não coloque coisas que não existem e não exclua coisas que existem. Básico, simples, entendeu? Mantenha a história correta, linearmente, do jeito que ela é. Faça as alterações gásticas quando você quiser. Troque roupa de alguém que você queira. Mas não altere a história do jogo. É só isso que os fãs querem, não é só eu. Quem é fã de identidade, pede isso, cara. Tá bom? Vamos lá. Opa, erva. Erva vermelha. Pô, mano, quero descer ali embaixo, cara. Cheio de coisa. Tesouro. Paracelete dourado. Ah, como é que vai ali, mano? Quero descer ali, ó. Pô, quero ir ali, cara. Tinha coisa pra fazer ali? Tinha? Tinha baú. Baú no barril? Tinha barril ali. Então, o mais importante é conseguir pegar, que foi o tesouro ali, que ficou sendo uma erva. Não, bracelete. Bracelete dourado. Olha que legal. Caraca, mano, que foda, velho. Esse castelo podia existir de verdade, mano. Que foda. O que temos aqui? O senhor, nessas alturas, quanto recurso, se só significa uma coisa, essa pica aqui. Merda. Merda. Recurso significa merda. B.O. Morte. Chefe. Entendeu? Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Céu. Dá pra vender. Dá pra vender. Vamos vender. Esse aqui que a gente pegou agora. Esse aqui. Vamos ficar segurando isso aqui. Esse aqui. Esse aqui a gente já usou. Então dá pra vender. Esse aqui dá pra vender. Dá pra vender. Dá pra vender. Caraca. Vem de tudo. Spinela. Ok. Oi. Pra comprar não precisar nada. não precisa e eu amo essa arma aqui eu amo essa pistola ainda não comprei ela não sei se eu vou acabar com acho que não sei se eu comprar ela no jogo rapaz eu terminar o jogo sem ela eu quero comprar uma coisa aqui cara que gostaria de comprar isto gostaria de comprar Red 9, Broken Butterfly, ponto na ela Caraca Striker 8 barra 0 vai de 1 em 1 só cara, Striker, haja dinheiro já pera aí, o azar é que mais tem munição, vocês perdem, adianta eu punar e não poder usar metrador, revólver, 12 só tenho 12 tiros rifle forte só que pô até o mirar até acertar para o nosso trabalho para dificuldade cara reprisão pistola metralhadora mais tem que ter oito só que oito desse aqui que vale a 500 de tmp né na metralhadora tem que ter isso também tuner, tem 96 mil, tá, metralhadora eu vou tunar eu tenho bastante munição dela, tunei, reload e o trinta e oito é quanto, não é trinta e oito, é quarenta e cinco né, o Magnum só que eu pô, tá mais do trinta e oito 20 barra zero ah, a capacidade não precisa porque eu só tenho oito tiros e ali serve 10 para que aumentar capacidade não precisa, não, capacidade de carregamento, é, eu não vou carregar ele, eu tô sem munição cara, Stryker, vinte e oito mil vamos fazer uma sacanagem aqui com o jogo cara, comprar capacidade para mim ganhar, vou ganhar quantos tiros? quatro tiros, quatro tiros, eu tenho 12 né, vou comprar capacidade, esse é o bug legal, esse é a trapaça honesta ó, com 16 tiros agora, entenderam? Façam isso vamos bem, vamos bem ali no nosso mercador, nosso mercenário, bons negócios fizemos, vamos salvar o progresso, tá, vamos entrar aqui nessa porta, ver o que tem aqui esqueci do meu mate tá, mordo, mordo é ruim cara porra, mas é feio, hein o que que é isso cara? ah, você apenas me esqueceu, o ritual está terminado, ela levou com meus irmãos para uma isla, o que? ah acho que é hora de pagar meus dois respeitos para sua imprensiva e desculpação mesmo, senhor Kenney, obrigado senhor Kenney, obrigado nossa, entraram na coisa estranha ali Caraca! Não! É um tentáculo! Caraca, nossa eu sou burro, eu não recarreguei a 38 cara, antes de entrar aqui, nem a metralhadora. Pô, vocês também nem pra me avisar né cara, é pra tentar descendo o bala no cara ali ó. Pô, o olho, pô, o olho. Tem olho velho. Ai! Deixa eu ajeitar aqui porque a coisa ficou feia cara, tô passando vergonha. Caraca mano, não, eu não vou arrumar aqui. Não, não precisava ter voltado ali, mas eu vou carregar, carregar as armas. Caraca, comeu nós, comeu o Mr. Kennedy, Scott, o Sr. Scott comeu. Caraca mano, nossa, abriu o bocão e papo. Vamos começar aqui ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu vou passar o filminho tá? Passei. Aí ó, deu ou só, já abriu a casinha dele ali ó, mete bala pô. Não, só apertei cara, só apertei. Nossa cara, só apertei velho. Ai caraca, vocês gostam né? Vocês gostam da desgraça dos outros? Caraca mano, apertei o botão. Porcaria. Carregadinho? Bele. Ó, vou comer um pouquinho aqui ó. Porra, tô com a vida também na metade né cara, talvez daria pra sobreviver, se eu tivesse com a vida cheia né, nesses momentos ali que é mastigado. Vai, socorra. Ah não. Gastei tudo. Caraca, não dá mano. Nossa, agora fodeu. Agora fodeu mano. Tem como matar o cara assim. Caraca velho, tem um botão furtivo aqui cara. Olha aí cara. Morre logo então, nossa porra. Caraca velho, tem um botão furtivo aqui cara. 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 Pô, tá difícil, cara? Cara! Eu tenho dinheiro? 14 mil? 14 mil? 14 mil? O que eu faço com 14 mil? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço com 14 mil, mas eu sei o que eu faço com 30 mil. Se é que vocês me entendem. Eu acho que tá na hora já de vender esse rifle. Pra comprar o mais novo. Só que eu não preciso vender ele. Vou comprar outro agora. Eu não acho? Eu posso muito bem vender o rifle. O que você está vendendo? Ah, vale só 10 mil, essa porra. Gente, posso muito bem vender o rifle e... Vender esses negocinhos aqui, ó. E fazer o quê? Comprar... E isso aqui, ó. Estranho. Beleza? Agora Seguinte Vou tentar acertar o olho Com o 3 oitão Acertando o olho Vai abrir a carapaça dele lá E Jogar a bazuca lá dentro Boa Vai, pega a porra Vai, cara Vamos Vamos Morre, saladar Cara Viu? Gastei alguns tiros só Com esse bosta Me consumiu tanto tempo E galera Tive que fazer isso Tive que fazer Não me julguem Jump down Antes eu vou pegar as coisas aqui em cima Tá? Cara Matamos o Salazar Morremos duas vezes, né? Duas mortes Duas ou três mortes Eu já até perdi, cara Eu já perdi Só sei que bastou Um abazucado no pé do ouvido dele Que as coisas melhoraram pra gente Que alegria, cara Que alegria Olha só Ixi, agora tá vindo munição pra caramba Que ótimo Munição de rifle Olha só Eita Granada Agora Agora eu sou tratado como um deus Aqui nesse jogo Vou pegar aqui, ó Munição de pistola Spray de vida Cara Tô me achando Tô me achando Aqui não tem nenhuma passagem Aqui secreta, né? Não Tá Vamos embora Seguir o trajeto Pegar a nossa grana ali, ó A grana do Salazarzinho Herdeiro Quanto? Quanto? 50 mil Já recupera A bazuca que a gente comprou Já dá pra comprar Com certeza Dá pra comprar o O novo rifle, tá? O novo rifle Isso aqui já dá até pra vender também Essa score Essa mira aqui, ó Também pertence ao rifle antigo Vamos Conseguir o trajeto Cara, que loucura, né? Era tão simples ter pegado a A bazuca já Mas eu nem lembrei Nem pensei nisso Depois de morrer duas vezes Que a gente aprende Ó a lua lá, que legal Da hora, da hora Galera, eu aprecio o cenário Você sabe disso, né? Eu gosto de apreciar o cenário Eu gosto de ver onde é que eu tô Ó A gente tava aqui, ó No alto, cara No alto da Da torre Top demais Alguma coisa aqui Rapel Agora o que? Recebemos a informação Do próprio Senhor Salazar Não Tomou uma picada, hein? Tomou uma cobrada aqui O Leon É Temos a informação Do senhor Do senhor Salazar Que A Ashley Foi parar numa ilha, cara Os caras levaram ela pra lá Que legal, cara Olha só Olha só Que bonito, cara Olha lá O castelo em si A gente passou Boa parte do tempo É lá, ó Aqui as masmorras Os muros As torres Essas porra Todas Vamos lá Operate Acerto E porra Vamos lá Que legal, cara Que alegria te ver Meu parceiro Que coisa linda Eu adoro essa música dele A música do mercadinho dele No teto Que maravilha Quanta munição Estou ganhando Estou muito privilegiado Olá, meu amigo Quem tem pra vender A gente pegou alguma coisa pra vender Pegou uma dessa Vamos comprar o que então Vamos comprar o nosso riff, cara Porque o riff é muito importante também Tá Não no mano a mano assim Mas 35 mil Deixar aqui por enquanto Lógico que eu vou arrumar Vou arrumar um Cara, essa arma é boa também É legal também, cara Bina Porra, legal essa arma, cara Eu costumo nunca comprar Essa arma, cara Sabia? Eu não compro muito Essa arma quando estou jogando Não sei porquê Red 9 Broken Butterfly 50 mil Striker Qual que é a nossa munição de Striker? Vamos ver se a gente consegue dar um migué de novo Ah, tem um bastardo de munição de Striker Vamos vender a... Eu esqueci de vender aqui, ó O escoro Não, o escoro não Vendeu o... A mira Do riff Vendemos a mira do riff Tudo, Ian O que você está achando? Legal, ó 8 barra 0 Opacidade 12 Beleza, ó Achou Achou Vamos dar uma organizada aqui, ó Tá bem bagunçado, galera Eu não gosto muito dessa bagunça Me perco, entendeu? Ai, ai, ai Isso aqui, ó Boto pra cá Esse aqui Boto pra cá Ok Agora Isso aqui dá pra deixar pra longe Deixa aqui 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 Munição de metralhadora Então bem, então bem Estão com bastante recurso, tá? Munição de Striker Calibre 12 Aqui Eu acho, né? Calibre 12 Não sei o que vai ser outro Eu acho que é calibre 12 Pra mim a arma que dá um tiro Esparrando é 12 Não importa o que seja Aqui Legal Munição de pistola Eu tenho bastante, cara De Red 9 Vida Pra cá Aqui 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 Pô, mano, o que você foi a Ashley, cara? Só azar falou que levaram ela pra ilha, mano Só que já passaram pacão nela Pô, que tristeza Granada Vamos botar as granadas aqui do lado É um espaço É um espaço Que tá legal aqui, ó Outra vida Vai aqui Tá? Porque aqui em cima vai as munições de Magnum 40 em cima Tá legal Legal o nosso inventário Organizado Não tem mais nada pra pegar aqui Tem um barril aqui, cara Olha Cara, a gente tá pegando munição de Bastante Isso é importante, cara Vamos salvar então, galera O primeiro Pegar outro Dinheirinho Vamos salvar aqui Nossa máquina de escrever Vou encerrar o vídeo por aqui Foi bem legal esse vídeo, cara Matamos o Salazar Matamos um dos chefes Que tava nos incomodando faz tempo Ramon do Salazar Obrigado pela audiência Tá? Curta o vídeo Comente Compartilhe com os amigos Vamos crescer o canal No YouTube Salvando Ok 12 horas e 42 minutos já De jogo Bem jogado Observando Lendo os documentos Tá? Tem seu gosto Da interação constante Tá? Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau